Vamos falar hoje desse esfoliante da Face Beautiful. Olá, gatinhos e gatinhas! Eu sou a Natália e seja muito bem-vindo, barra-vinda, ao Anaheim! Ae! Para começar falando dele, primeiramente, que ele é de melancia. Eu não gosto muito do cheiro porque é muito doce, muito doce. Assim, vocês não estão entendendo como é doce. Assim, é cheiro de bala, sabe? É muito, muito doce. Não me agrada. Mas, pessoal, né? Já vou começar, assim, falando que eu comprei ele num kitzinho, tá? Eu, na verdade, comprei por causa da bruma. Eu tenho uma bruma dessa mesma marca e eu queria muito uma bruma. A minha tinha acabado e aí eu encontrei vinha duplinha. Eu não comprei pelo esfoliante, eu comprei pela bruma. E aí eu já vou dar uma taxativa aqui de fórmula. Gente, gente, o bicho tem metilparabeno, metilparabeno. Boutilparabeno, propilparabeno e isobutilparabeno. Ele tem, tipo, todos os parabenos do mundo. Juntou aqui, jogou, ei! Fez o esfoliante de Chernobyl, né? Aí, assim, jogou aqui. Já fez um vídeo falando de parabeno. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas, assim, esse daqui tem todos os parabenos, gente. O que que é isso? O que que é isso? Precisava de tanto parabeno assim? Menina, não sei se precisava disso tudo, não. Aí, tá, de coisa interessante aqui. Ele tem um propileno glicol, que é legal, que hidrata. Aí, ele tem também uns três extratos aqui. E aí, percebe? Aí, acabou. Achei fraco. Achei a fórmula bem ruim. Assim, falar assim. Na real mesmo, bem bosta. Bem bosta mesmo. Aí, assim... Sei lá, gente. Que que é isso aqui, sabe? Aí tem aqui a parafina. Assim, só pela fórmula, eu já não recomendaria, não. Mas, eu vou lá usar e vamos conversar sobre isso aqui. Pelo menos, ele é pequeno. Pela fórmula e pelo cheiro também, que eu também não gostei muito. Não é testado em animais, pelo menos. Mas, daí, também, né? Com uma fórmula dessa, não adianta de nada não ser testado em animais. Porque tá bem ruim. Tanto é que... Isso eu nunca vi. Eu nunca vi. Nunca. Esfoliante e tal. Falando isso. Porque esfoliante, você passa e tira, sabe? Mas, ele tem tanta coisa. Os parabéns, de um modo geral, eles são bem possíveis de dar algum tipo de alergia e tal. E ele tem tantos parabéns e outros conservantes, que ele... A primeira coisa que ele fala de modo de uso, ele fala pra você fazer teste de reação alérgica. Gente, eu nunca vi. Eu nunca vi. Um esfoliante falando, gente, faça um teste de reação alérgica. Ele fala pra aplicar uma quantidade do produto e deixar por 30 minutos a 1 hora. Pra pele... Você lava a pele, né? Limpa. E aí, você põe e deixa pra ver se vai dar alergia. Assim, eu já usei ele. Ele não me deu alergia, mas a fórmula é uma bombinha. É assim, real. Então, vamos lá. Ó. Ai, tá vazando. O cheiro dele é bem, bem doce. Bem, bem de bala. Ele tem umas esserinhas aqui, ó. Que são as esserinhas de... Ah, de esfoliação, né? Mas, é muito pouquinha. Aqui tem umas que eu acho que na câmera não vai dar pra ver. É, tem umas aqui no meio. Umas três aqui no meio. Tem mais essas duas aqui. Enfim, é muito pouco, tá? Muito pouco mesmo. Eu vou passar no rosto... Olha só o meu rostinho agora. Vou lá passar. Passei. Não vejo diferença. Ele é muito fraco. Muito, muito, muito fraco mesmo. Ele tem poucas esferas. Eu entendo que existem pessoas que têm a pele muito, muito sensível. Então, seria bom. Uma coisa bem suavezinha e bem fraquinha. Então, assim... Porto a ação de esfoliante. Talvez pra uma pessoa que tenha uma pele extremamente sensível. Seria bom. Só que, provavelmente, a pessoa que tenha a pele extremamente sensível vai ter alguma reação alérgica com esse monte de parabeno que tem aqui. Enfim, né? Eu, particularmente, acho ele muito fraco. Não acho que faz grande coisa, assim. Tipo, pra minha pele... Eu mal sinto que eu esfoliei a pele, sabe? Não gosto muito do cheiro, porque eu acho o cheiro muito doce. Isso daí também sei que é muito gosto pessoal de cada um. Mas, assim, acho que ele tem um cheiro forte e muito doce. Parece bala mesmo. Eu não curto muito esse cheiro muito doce, assim. Pela fórmula, eu diria não... Enfim, não acho que vale, sabe? Vale você pagar um pouquinho mais. É porque ele é bem barato, né? Parabeno é um composto bem barato. Mas, assim, acho que vale você, de repente, juntar um pouquinho mais e gastar um pouquinho mais do que, sabe? Comprar um esfoliante, assim. Não sei. É que é muito complicado, né? A questão financeira é muito complicada. Mas, não... Eu acho que é melhor não usar do que usar ele. De verdade, assim. Eu sei que talvez tenha gente aqui nos comentários falando... Ah, se você não gosta do produto... Não fala do produto, porque eu gosto. Tá bom, meu amor. Você pode ficar à vontade pra usar, tá? Eu tô dando a minha opinião. Não gosto do cheiro, não gosto do efeito. E eu achei a fórmula bem ruim. Então, assim... Fica à vontade pra usar, se você quiser. E se você gosta, comenta aí que você gosta. Tudo bem, tá? Tudo bem. A gente pode concordar e discordar. Por mim, com a minha experiência, eu diria não compre. Não compre não vale a pena. Tanto pelos efeitos, quanto pela fórmula geral. Enfim, gente. É isso. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.